A Descoberta de um Novo Planeta Um mundo novo, desconhecido, desafiador, fascinante, ligeiramente inclinado, com mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, telúrico, feito de nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases. Em seu peito, pulsam 11 milhões de toneladas por centímetro quadrado. Seu clima varia dos 60 graus negativos até a capacidade de derreter rochas. Severo, rigoroso, temperamental. Seus quilômetros de rochas esperam pelas mãos que iriam moldá-las, transformá-las em um palco para um novo tipo de vida. Já foi chamado de rodínia, panótia, de terra. Mas ainda espera a espécie que lhe chame verdadeiramente de lar. Repleto de novas possibilidades, aguarda de braços abertos pelas pessoas que vão lhe desbravar. Que irão usar os seus recursos com sabedoria, com consciência. Quantas pessoas podem dizer que descobriram um novo mundo?